O que faz o ferro ser diferente da água? Esse tipo de ferro aqui é sempre umas três vezes mais pesado que a água. Isso quer dizer que o menor pedacinho de ferro ia ser umas três vezes mais pesado que o menor pedacinho de água. A gente vai chamar o menor pedacinho de ferro de átomo do ferro e o menor pedacinho de água de átomo da água. E a gente vai chamar o poder do balão de eletricidade. Quando os cientistas pegavam a eletricidade e colocavam em um tubo onde não tinha nada, aparecia uma luz. Não dá para ver a luz que está passando aqui, a não ser que ela bata em alguma coisa. E os cientistas perceberam que aquela luz que aparecia dentro do tubo era porque tinha um monte de bolinhas passando lá. Como a luz aparecia por causa da eletricidade, a gente vai chamar aquele pozinho, as bolinhas que estavam passando, de elétron. Como a eletricidade é capaz de interagir com tudo, tudo mesmo, então o átomo de qualquer coisa, de todas as coisas, vai ser feito de bolinhas menores, os elétrons. E quantos elétrons tem no átomo ou outro é que vai separar uma coisa da outra, tipo ferro e água.